Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi razoável, né? Ainda bem que eu dei um talim aí no peru e avestruz nas 14 horas, né? Federal, a gente deu palpite aí do macaco, mas não veio com os outros bichos. O urso também veio só na coruja e na coruja foi uma lástima. Muita dezena repetida. O 64, o 46, o punhado de touro, o leão, aí desarruma qualquer palpite, não é isso? E esse coelhão aí também não estava nos planos, né? Ah, com palpite bom aí no jacaré, com a 59, mas eu juquei aqueles palpites lá que eu passei pra galera. Menos a 3, 59. Então hoje foi razoável, né? Pelo menos não teve prejuízo. Eu não tive prejuízo. Porque esse passezinho aí, peru e avestruz aí, deu pra salvar, não é isso? Mas faz parte. Antes de começar aí a dar os palpites aí, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Hoje um abraço especial aí pra Paulina Fernandes, que é a grande aniversariante do dia. A Jayce Kelly lá de Uruguaiana, o Marcos Guimar e a galera lá da cidade de Guarani. Guarani é pertinho lá do Rio Novo. E também o pessoal lá do Bar do Ari, lá na galera de Guarani, beleza? Luiz Fernando lá de Cacimba de Dentro, na Paraíba. O Tiago Almeida lá de Jacaré Paguá. A Lady Beto, o Ronis Marques, a Tânia de Goiânia, a Geisa Porfiro, Edilene Pinheiro, Jusceli Alves de Niterói, Rosália Maria, Daiane Pereira de Florianópolis, Magna Rita de Nova Iguaçu, minha grande amiga Maria do Carmo e o Hércules Guerreiro lá de Guarapiranga. Maringá, aliás, lá de Maringá, desculpa aí. Bom, amanhã é dia 24 de maio de 2018, amanhã é dia do viado, é dia da cabra, é dia do cavalo. O sinal é um terno que gosta de vir no dia dele, né? Aqui na loteria local deu R$ 6,97, que dá R$ 7,96 do viado. Lá no Rio de Janeiro, no sétimo prêmio, deu a R$ 4,34, que dá a R$ 4,43 do cavalo e a R$ 3,44 do cavalo. Nas 14 horas, segundo prêmio, R$ 4,79, que dá a R$ 7,94 do viado. Na Federal, deu a R$ 4,46, que virou para R$ 4,64, que foi um festival de R$ 4,6. Essa dá a R$ 4,46, que dá a R$ 6,44 do cavalo. No quarto prêmio, deu a R$ 403, que dá a R$ 0,43 do cavalo. No quinto prêmio, deu a R$ 1,32, que dá R$ 1,2,3 da cabra. E lá no sexto prêmio, deu a R$ 8,24, que dá R$ 8,42 do cavalo. Na coruja, deu R$ 4,38, que dá a R$ 8,43 do cavalo. E lá no terceiro prêmio, deu a R$ 4,62, que dá R$ 6,24 da cabra. R$ 6,42 do cavalo. E lá no último prêmio, deu a R$ 2,41, que é uma centeninha que eu gosto de julgar. Mas não estava com o palpite do cavalão hoje, né? Essa R$ 2,41 dá a R$ 124 da cabra. Beleza? Então amanhã, as dezenas dominantes, R$ 24,42, R$ 22,44. Os bichos do dia, viado, cavalo, cabra e tigre. A dupla, viado e cabra. E o terno, viado, cabra e cavalo. Está aí algumas milhares boas para julgar a investida amanhã e também algumas duplas. Está aí algumas centenas. Daquelas centenas que a gente passou ali foi só trave hoje, né? Eu costumo julgar R$ 20 centavos no primeiro, R$ 20 centavos ao quinto, R$ 20 centavos no sexto e sétimo. Quando está ruim assim, não saindo, eu passo até para R$ 10, né? Duque de dezena, jogo de... Geralmente eu passo na faixa de R$ 30 centenas. Está aí alguns duques de dezena. Então se você julgar, por exemplo, R$ 10, R$ 10 e R$ 10, dá R$ 9,00. Está bom, né? Eu gosto mais desse aqui, porque você gasta pouco e tem mais chance, né? E aprendi aí com o meu grande amigo Big Joy, estou julgando duplo direto. Na Federal eu joguei macaco e jacaré. Alguns grupos bons aí para amanhã, ó. Viado, cabra, cobra, porco, cavalo, vaca, burro e o gato. Muito obrigado a todos aí pela interação no canal. O jogo é assim mesmo. Tem semana que dá, tem semana que não dá. Eu gosto de variar os jogos. Os jogos, né? Eu jogo duas, três milhares. Tanto é que nos palpites eu só passo cinco milhares. São aquelas ali que eu jogo. Porque milhares é muito difícil, né? Você vê que nós já estamos em maio, acertamos uma milhares só até agora. Foi a 0,539. Sentei no mês passado, foi uma festa. Esse mês já... Está fraco. Não é isso? Mas faz parte. É assim mesmo. Talvez o mês que vem melhora mais. É assim mesmo. E tem que ficar ligado aí nas viradinhas, né? Porque as viradinhas ajudam bem, né? Igual ontem, por exemplo. Igual eu falei no vídeo, nas 750... Eu não virei. Eu virei errado. Eu virei para 0,47 e deu a 704. Mas eu falei a 704. Então tem que dar sorte de virar. Por exemplo, eu não virei agora essa aí, ó. 4, 4, 6 para 4, 6, 4. Não virei. Então, você vê que as viradinhas falam a verdade mesmo, né? Tem que ficar ligado nas viradas. Tomara que amanhã seja melhor, né? Forte abraço aí a todos aí, ó. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!